Falar um pouco sobre o reencontro, todos nós querido, de uma certa maneira, todos nós precisamos de um reencontro com o Senhor O reencontro ele é importante nas nossas vidas, e eu quero falar um pouco sobre isso né, sobre o momento do contato, do encontro e do reencontro O momento do contato, do encontro e do reencontro, e eu queria usar como base, dentro desse entendimento, Lucas capítulo 5 Vamos abrir lá, Lucas capítulo 5 Nesses dias né, que a gente tem vivido aí, desse decreto de nós não podermos estar reunidos, e agora reunidos, mas com restrições Eu entendo que algumas pessoas acabaram se acomodando de uma certa forma, outros se esfriando, outros se desinteressando É como diz a Bíblia né, que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria Por isso que, é, nós precisamos de um reencontro com o Senhor Então eu quero ler aqui com vocês Lucas capítulo 5, versículo 20 Lucas 5 né, que eu falei Versículo 8 né, 8 em diante Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador Pois a vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros Bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios Disse a Jesus Disse Jesus, desculpa, a Simão Não temas, doravante, serás pescador de homens E arrastando ele e os barcos, sobre a praia, deixando tudo, o seguiram Deixando tudo, o seguiram Antes de nós contextualizarmos aqui, deixa eu só dizer algo pra vocês Jesus, até a crucificação dele Ele, ele, o seu ministério, os seus três anos de ministério né Quando iniciou os seus três anos de ministério Depois do batismo do Rio Jordão ali O batismo de João Batista Ele, ele tinha 500 discípulos Ele tinha discípulos Que estavam ligados diretamente com ele E discípulos que estavam ligados de uma maneira indireta Mas estava sempre ali participando Com ele Mas Jesus tinha 50 discípulos Ele começou com 12, depois passou pra 40 Depois 70 E aí foi até chegar aos 120 Mas, diretamente com ele Estavam ali os 12 discípulos Os 12 discípulos dormiam com ele né Sempre estava ali com ele Em todos os momentos Na sua trajetória missionária Eles estavam ali presenciando né Dentro desses 12, três Era o mais próximo de Jesus Que era Pedro, Tiago E João Né Desses três Um era o mais íntimo De Jesus E por ser talvez o mais íntimo de Jesus Era também aquele que era o porta-voz Dos discípulos Né Às vezes a gente olhando de uma maneira assim Meia É Grossa A gente pensa que talvez assim Não, Pedro Seria o porta-voz ali Mas na verdade o porta-voz ali Dos discípulos era Era João Porque João tinha uma intimidade Com Jesus Ao ponto de Reclinar a sua cabeça Sobre o peito de Jesus Né E ali Ouvia até as batidas do seu coração Então Mas Pedro era o cara Atirado Era aquele cara Eufórico Ansioso Ele aprendeu a lidar com a sua ansiedade Ele aprendeu A lidar com a sua euforia Mas ele era aquele cara Valente E ao mesmo tempo Acovardado Ele era um cara sanguíneo Colérico Né Ele Ele sempre estava ali Né Tipo Tomando alguns partidos Indo pra frente E tal, tal Mas Ele não era o cara Porta-voz De De Jesus Quem era mesmo Porta-voz ali Era João Mas eu quero falar de Pedro Um pouquinho Por quê? Porque esse texto que nós Acabamos de ler aqui Jesus É Pedro Né Jesus quando ele manda Pedro ir pescar A Bíblia diz Que Pedro já havia pescado A noite toda Vocês conhecem a história Aí ele volta Frustrado Ele começa a lavar a rede Jesus aparece ali Naquele momento Ali Jesus empresta O barco dele Jesus ministra Uma palavra ali E ao ministrar A palavra ali E ao ministrar A palavra ali Ele Ele devolve o barco Pra Jesus Aliás Pra Pedro Né E Jesus Diz pra Pedro Se Pedro Vai lá Lança-te ao mar Pedro diz Senhor É A noite toda Nós fomos Fizemos o que tinha que fazer E não pescamos nada Mas Pedro parou E disse Mas sobre a tua palavra Eu lançarei A redes E a Bíblia diz Então que ele vai E lança a rede Num horário errado Num lugar errado Tudo Tudo dizia ao contrário Mas ele estava Debaixo de uma palavra E debaixo dessa palavra Ele foi e lançou Quando ele viu O que aconteceu Ele foi Ele foi tomado Por um temor Ele foi tomado Por um Por uma êxtase ali De poder experimentar O sobrenatural De poder ter Experimentado Aquele milagre E Aquela condição Ali Descortinou Naquele momento Os seus olhos Pra enxergar A divindade De Jesus O sobrenatural De Jesus Né O milagre Ali Ele teve uma experiência Própria Naquele momento Porque ele viu Que o possível Se tornou Na impossibilidade Do momento Ou seja Ele viu o milagre Ele viu o sobrenatural Ele viu Uma ação Dos céus Na terra Naquele momento E por causa disso Ele foi tomado De um temor E por causa disso Ele percebeu Ele viu A sua natureza E ele pôde ver E compartilhar Da divindade De Jesus Naquele momento Mas Antes disso Querido Ele já tinha Tido um contato Com Jesus Ele já tinha Experimentado E visto Um milagre Na sua própria Casa Na sua própria Família Ele teve Um contato Também Com o sobrenatural E com o milagre E com a divindade De Jesus Ele pôde Testemunhar Ele testemunhou Um fato Que aconteceu Ali Na casa Dele Sua sogra Estava doente E Jesus Foi lá Ela estava com dor Jesus Foi lá Ela Ela estava Ela estava Com febre E Jesus Foi lá Orou com ela E ela foi Instantaneamente Curada Então quando se trata De contato A gente tem Uma ideia Quando se trata De um encontro Nós temos Uma outra ideia Quando se trata De um reencontro Aí nós temos Uma outra ideia Mais planada Mais aberta No contato Por exemplo No contato É quando você Ouve um milagre Quando você Ouve um testemunho O contato É um testemunho Talvez quando você Veio pela primeira vez Na igreja Ou ouviu alguém E você viu O testemunho Daquela pessoa O que Jesus fez Na vida dela O que Jesus Apresentou pra ela Qual foi o milagre dela Quando você Ouve o testemunho Você fica encantado Com aquilo Então naquele momento Você ouviu O testemunho De alguém Mas não O seu próprio Mas um testemunho De alguém Aquele testemunho Gerou um contato Um contato Com o sobrenatural Um contato Com o milagre Um contato Com a divindade Um contato Com o céu Na terra Então o contato Ele é um testemunho Quando uma pessoa Dá um testemunho Você está tendo Um contato Com o sobrenatural Que é diferente É como se Por exemplo Você vai Você vai Negociar alguma coisa Tal Primeiro você tem Um contato Pelo telefone Ou pelas redes sociais Depois você Marca um encontro E o encontro Vai te dar Um outro parâmetro Daquele contato Ou ele vai Confirmar pra você Todo o contato Que você teve Ou vai trazer Uma outra Coisa pra você Entendeu? Mas o fato é que A gente pode dizer isso O contato É o testemunho Mas o encontro Quando eu tenho Um encontro É a minha experiência Foi o que aconteceu Com o Pedro Naquele momento Ele teve um contato Com o testemunho Da sua sogra Mas agora Ele está Ele experimentando É ele agora Que está experimentando Um milagre Na vida dele Agora é ele Que está experimentando O sobrenatural De Deus Agora é ele Que está experimentando E tendo Ali agora Um contato Com a divindade Nesse momento Aqui querido Nesse momento Que da pesca Da pesca maravilhosa Ele teve Um encontro Ele teve Um encontro Em Lucas capítulo 4 Do 38 ao 40 Ele teve Um testemunho Mas em Lucas 5 8 em diante Que nós acabamos De ler aqui Até o 11 Ele teve A sua experiência Deixa eu falar Uma coisa Para vocês Querido Um encontro Muda A rotina O encontro Ele muda A rotina Mas nem sempre Ele transforma A vida Embora Pedro Teve ali Um encontro Com Jesus E a Bíblia Diz Como diz aqui As escrituras Eles largaram Tudo E passaram A seguir Jesus Depois você não Vê mais Pedro pescando Pedro indo Para a pesca A não ser Naquele momento Que quando ele Se refere A questão De pagar O imposto Jesus vira Para ele E fala Vai lá Pega uma vara Vai e pesca Pega um peixe Na boca do peixe Vai ter ali O suficiente Para pagar O meu E o seu O único momento Que você Vê Pedro Voltando a pescar Foi nesse momento Mas caso ao contrário Realmente ele largou Tudo E passou A seguir Jesus Ou seja Ele conviveu Com Jesus Por três anos E pouco Vendo Experimentando ali Sentindo ali Analisando ali Muitos acontecimentos Houve muitos Acontecimentos A Bíblia diz Que Jesus Fez tanto Milagre Fez tanta coisa Que Se fosse escrever Livros A respeito disso Não caberia No mundo todo Dando uma Analogia Dando uma referência De que Foram muitos Acontecimentos Mais do que a gente Possa imaginar Dentro do que está Escrito aqui Nas escrituras Foram muitos 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 Dos milagres Agora Imagina os discípulos Ali presenciando Tudo aquilo ali Imagina os discípulos Ali presenciando Aquele momento Né? E Pedro Estava ali Entre eles Só que Pedro mudou A rotina dele É assim Muitas vezes Conosco A gente muda a rotina Eu estava conversando Com os jovens Falando um pouco Sobre isso Por exemplo Antes você Um jovem Antes de aceitar Jesus No domingo Mudou a rotina dele Ou no sábado Mudou a rotina dele Por quê? Ele estava acostumado A ir para umas baladinhas Tomar uma bebidinha Fazer isso Sair com uma menina Ou com um menino E tal E tal No domingo Eu lembro Que era assim O final de semana Para mim Eu chegava Final de semana Eu já saia Chegava a noite Em casa Tomava banho Já saia de novo E domingo À tarde Eu saia Tomava banho Depois saia de novo Ia fazer As bagunças Da vida E tal Mas quando eu tive Um encontro com Jesus Mudou essa minha rotina Antes Por exemplo Você talvez Antes jogava Mais Antes Talvez Você É Assistia Mais filmes Coisas desse tipo Hoje Você Reduziu Você mudou O seu comportamento A sua rotina Hoje Por exemplo Talvez No meu caso Teve uma época Que eu levantava Quando eu ia trabalhar Eu levantava Bem mais cedo Levantava Quatro horas da manhã Para ter um tempo Com o Senhor Para orar Eu mudei A minha rotina Eu já Já não acordava mais Né Tipo É Sete horas Ou quinze Para as oito Para entrar As oito horas No trabalho Né Mudou Então a gente vai mudando A gente muda algumas coisas Mas nem sempre significa Que nós Temos uma mudança Na nossa vida Porque a vida cristã Querido A vida cristã Ela Ela São processuais A gente não amadurece De um dia para o outro A gente não Não muda assim De repente A gente pode mudar Algumas coisas Sim Podemos mudar Né Mas você vai ver Que tem muitas pessoas Por exemplo Ela teve um encontro Com Jesus Ela teve uma experiência Com Jesus Mas ainda a boca dela É grande Fala palavrão Fala demais Ainda a pessoa Ela tem Reações agressivas Né Pessoas Elas 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 Extrapolam Outros ainda Não conseguiram Largar Né A bebida O cigarro Né Enfim Eu me lembro Que quando Eu Quando eu tive um encontro Com Jesus Eu tive que ter uma experiência Muito forte ali Nesse encontro Com Jesus Eu não tive um encontro Com Jesus Quando eu fui na igreja Eu tive experiência De ver testemunhos Nossa que coisa legal Deus faz isso Deus faz aquilo Mas eu saia do culto Sabe o que eu ia fazer Querido? Eu ia fumar maconha E olhava pro céu E falava assim Deus Tu és maravilhoso Aí você vai Vai galgando Vai galgando Aí de repente Comecei a entender Ninguém veio falar pra mim Você tem que parar com isso Tem que parar com aquilo Eu fui tomando Posições na minha vida E fui parando E fui parando Né? Então assim Geralmente a gente já acha Que tudo vai mudar Que tudo vai ser transformado Mas nem sempre é assim Querido No caso de De Pedro Não foi assim Mesmo estando com Jesus Mesmo tendo a experiência com Jesus Ele passou por uns bocados e bocados E eu não falo só na questão De comportamento Querido Natural Mas eu também falo De comportamento espiritual A gente não sabe Muitas vezes lidar Com certas coisas Mesmo sabendo Que Jesus faz milagre Mesmo sabendo Que Jesus está presente Mesmo sabendo Que Jesus Pode Pode transformar Quando nós nos deparamos Com situações A gente não sabe lidar Muitos de nós Não sabemos lidar Por que? Nem sempre um encontro É o suficiente Para Para a vida De cada um Nem sempre Tem pessoas que Tem pessoas que Hoje nós estamos vivendo Um tempo de muita perca Tem gente que não sabe lidar Com percas Tem gente que não sabe lidar Com situações Adversas Que muitas vezes Se levantam Na nossa vida Hoje está tudo bem Mas de repente Amanhã Levanta um vento E aí? Pedro Pedro Estava nessa condição Queridos Pedro ele agia muito De uma maneira Muito impulsiva Jesus falava com ele Não 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 Pedro Ele era muito impulsivo Ele era muito mais ele Do que Jesus mesmo Quer ver? Abra sua Bíblia comigo As vezes querido Em nossas vidas Nós precisamos De uma mudança E de uma transformação Aonde é necessário Nós termos um reencontro Com Jesus Abra comigo A sua Bíblia Deixa eu ver aqui Abra sua Bíblia A sua Bíblia Comigo Em Lucas Capítulo 22 Um pouquinho aqui Da pra frente Então Nós precisamos entender Que na vida cristã Nós passamos por Processos de crescimento E maturidade E as vezes Para que haja uma mudança Em nossas vidas É necessário Nós termos Um reencontro Um reencontro Um reencontro Quando Jesus A revelação E ele vira para Jesus Porém Porém Ele não estava ainda A altura Daquela revelação E é isso que muitas vezes Muitos cristãos Muitas pessoas Irmãos em Cristo Entram em choque Entram em decepções Entram em frustrações Porque muitas vezes Ela recebe Uma revelação Ela recebe algo de Deus Recebe um download Dos céus Né? Mas aquilo ainda precisa ser Digerido dentro dela Ainda precisa ser processado Dentro dela Precisa ainda Atingir Uma 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 maturidade Né? Uma Uma estatura Só que Tem gente que até Um pouco extrapola Porque não sabe lidar Com revelações Já se acha Muitas delas Já se acha O último biscoito Do pacote Outro se acha O último Coca-Cola Do deserto Aí já não quer mais Ouvir ninguém Já não quer mais Submeter A autoridade espiritual Porque já se acha Só que Vai vendo E as coisas vão acontecendo E a pessoa vai percebendo Embora ela tenha Aquela revelação Não é tudo isso Por quê? Porque começa a ter Sucessões De situações Na vida da pessoa Que de vez de andar Ou seja De vez de 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 avançar Parece que vai parando É como Né? Eu já fiz muito isso Né? Eu tenho sobrinhos Eu tenho primos Então eu pegava Um bombonzinho Um chiclete Uma pala Assim Quem quer? Aí eles diziam Eu quero tio Eu quero tio Aí eu ficava Um pouquinho alto Assim Falava assim Então vai Aí tentava pegar Hoje se eu for fazer isso Eu tenho que subir aqui Eu tenho sobrinho Eu tenho sobrinho Que tá Né? Que pega eu por aqui Assim pela cadeia Meu O cara cresceu Mas lá eu fazia isso Ou seja Então Muitas vezes é assim Querido Com a gente Né? A gente está Num ambiente da revelação A gente pega A gente vê Aquele bombom Aquela bala Aquele chiclete Seja lá o que for Ali Tal, tal A gente tenta A gente sabe que existe A gente viu ali A gente sabe que o negócio É bom Porém a gente não está Na estatura daquilo ali Por isso que Paulo Diz assim Que nós devemos crescer A estatura De um varão Perfeito Quando você alcança A estatura De um varão Perfeito Pra aquela situação Ou seja Pra aquela revelação Então a partir Daquele momento Aquela revelação Começa a fazer Parte da tua vida Já não é mais uma coisa Que você sabe Que é muito bom Agora é uma coisa Presencial Quem tá me entendendo aqui? Então muitas vezes É assim Querido Né Pedro naquela revelação Ele já achou Que ele era o cara E tanto que Quando Jesus Começa a dizer pra eles O que haveria de acontecer Ele chama Jesus Do lado Cara não faz isso não Você não precisa disso não Você não precisa disso não Não faz isso não Porque você não precisa Ele fala Resa de mim Você tá lá Se tu és pra mim Pedra de tropeço Mas por quê? Porque a revelação Ela é empolgante Querido A revelação Ela é Fantástica Ela é incrível Nas nossas vidas Nós temos Eu sei Eu tenho algumas revelações Pastor Soltem Nós temos Revelações aqui Em relação à igreja Que ainda não está sendo Vivenciada Porém Ela está sendo processada Dentro de nós Ao ponto de nós Alcançarmos esse lugar Da estatura O que é a estatura? É o tamanho da revelação Que você recebeu Então você começa a se mover Né? Aí você Você tem a revelação Tal, tal, tal Aí tem a circunstância Você tem dois Você tem dois caminhos Ou você se endurece Ou você se quebranta Fica humilde E fala Não, eu não posso andar sozinho Eu não posso caminhar sozinho Eu preciso de ajuda Eu tenho revelações Mas eu preciso Que alguém me ajude A chegar Naquilo que Deus tem Pastor Soltem Pregou quarta-feira Diz que quem anda sozinho Procura os seus próprios interesses É uma verdade Principalmente quando a pessoa Já se acha Né? Que já pode Tá começando agora Já que Já acho Às vezes a gente não fala nada Assim Não no sentido de Tipo assim Deixa isso Errado Não é nesse sentido É no sentido assim A gente não chega muito junto Pra não Não tirar essa empolgação Não tirar essa animação Não tirar esse Esse Essa Vou colocar assim Que eu acho que é mais bonito Essa paixão Esse primeiro amor Mas quando a pessoa fala Tal, tal Eu falo assim É Eu sei como que é Uma vez um casal Não daqui De outra cidade Que a gente Presta cobertura Pra eles Tal Pastoreamento Pra eles Chegou Com maior crise Tal, tal E começou a contar pra mim Eu olhei pra eles Né? E comecei a rir E ele falou Por que você tá rindo? Porque eu já passei por isso Fica tranquilo Vou morar aqui Aí eu falei pra ele Faz assim, cara Faz assim, assim, assim Assado Tô falando de coisas Que eu já passei Fica tranquilo Hoje tá aí Tá uma bênção Tá uma bênção Venceu Superou Mas era isso Que tava acontecendo Com o Pedro O Pedro já Né? Por isso que nem sempre Um encontro é o suficiente Nós precisamos De um reencontro Querido Nesse tempo Que nós estamos vivendo A igreja tem que sair Dessa Desse Desse lugar Né? Da individualidade Desse lugar Né? Da 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 superba Né? Do 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 comodismo Né? E se quebrantar Diante do Senhor Colocar o seu coração Ali e dizer Senhor Eu preciso De um toque Mais Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém, queridos? Deixa eu correr aqui Versículo 31 Do capítulo 22 De uma revelação ao desfrute Temos um processo de crescimento Amém, queridos? Vamos lá Simão Simão Lucas 22 31 Simão Simão Eis que Satanás Vou reclamou Para vos peneirai Como trigo Eu porém Roguei por ti Para que a tua fé Não desfaleça Tu pois Quando te converteres Opa Quando você mudar O seu caminho Mudar a sua rota Mudar o seu contexto Quando você Entrar exatamente Naquilo que você Experimentou Que você recebeu Naquilo que Quando você entrar Naquilo que Te levar a essa estatura Aí sim Aí sim Fortalece Os teus irmãos Aleluia E ele porém Respondeu Olha só Senhor Estou pronto A ir contigo Tanto para a prisão Como para a morte Mas Jesus Lhe disse Afirmo-te Pedro Que hoje Três vezes Me negará Que me conhece Antes Que o galo Cante Antes Que o galo Cante Antes Que o galo Cante Ele falou Não Jesus Fica tranquilo Eu sou o cara Com você Olha Jesus Falou Ó O diabo Pediu para te peneirar Não Mas fica tranquilo Estamos juntos Vamos com você Até a prisão É esse Acontecimento Querido Que foi O ápice De sucessões De erros Na vida De Pedro Por que? Porque Jesus Depois Você conhece a história Jesus foi Ali para o jardim Depois ali Orou Depois dali Os guardas vieram Os sacerdotes Estavam ali Levaram Jesus Preso Jesus foi Levado Para um lugar Os discípulos Ali Principalmente Pedro Aí um Estão ali Vendo o que está acontecendo De repente Uma pessoa vê Você é um deles Eu não Não, mas você fala igual a eles Não, nem conheço Aí foi uma Foi duas Na terceira vez O galo cantou E a Bíblia diz Que Pedro se lembrou Daquele momento Na verdade Jesus estava passando Exatamente naquele momento Jesus olhou para Pedro Pedro olhou para ele Jesus Aquele olhar de paixão Aquele olhar de amor E disse assim Pedro Tipo assim Não falou Só olhou Tipo assim Eu te avisei Eu te avisei E a Bíblia diz Que ele saiu E ele chorou Amargamente Com muita dor Agora Dentro dessas sucessões De erro e fracasso Aqui foi o ápice Agora ele já estava Decepcionado Decepcionado com ele mesmo Decepcionado com a situação Decepcionado com a perca Porque eles estavam perdendo Jesus ali Eles estavam decepcionados com tudo E é assim muitas vezes O que acontece comigo e com você Querido Né A gente vai se decepcionando Se frustrando com isso A gente vai vendo a situação A gente vai olhando Para a nossa condição A gente vai olhando Para a condição Da situação A gente vai olhando Para pessoas Aí de repente Né Você se acha Que está abandonado Que está sozinho Você se acha Né Que Deus não está mais com você Que as coisas não vão mais acontecer Do jeito que você esperava Muitas vezes é assim Né Vai se ofendendo Né Você talvez acreditou Em homens Em homens E homens frustraram você É assim É assim É assim Aí você olha Para uma situação Como essa Você vai desanimando Né Você perde um ente querido Você perde Alguém da sua casa Perdeu o emprego A renda abaixou Né Você estava ganhando Até bem De repente Os seus clientes Ou enfim A sua Carta de clientes Né É No seu trabalho As coisas Foram reduzindo Foram tal Você começou a ter percas E tal Isso E aquilo Outro Enfim Querido Talvez você foi mandado embora E a palavra Que vem é essa Não Nós estamos reduzindo O custo Então a gente precisa Mandar Aí você fala Não Ele não está errado Mas também não é justo Eu sei Mandar demora Aí a gente fica assim Às vezes vai olhando Para a família Ver alguém ali Que se esfriou Que se perdeu Que se perdeu A gente vai olhando E parece que A gente não está mais Aconchegado Amado Vem criando um monte de coisa Dentro de nós E a gente vai Sempre perceber Ou perceber Vai perceber mais lá na frente Você vai percebendo Que Você já não Amava mais a Deus Como você pensava O fogo já não é mais Como você tinha Você vai se esfriando Né Antes você vinha Segunda Quarta Sábado Domingo Aí né Tinha a situação Então deu um breque Aí você parou Né Já não vem mais Segunda Quarta-feira De vez em quando Domingo Também E tal Deixa eu falar uma coisa Para você Querido São nesses momentos São nessas horas Onde a dor Aflora Onde as As guerras Se levantam Onde os momentos Difíceis Vêm Que nós precisamos Mergulhar Sabe o que eu sinto No meu espírito Querido Jesus Chamando a igreja Chamando a sua Mãe É isso que eu sinto No meu espírito Quando se converter Quando se converter Versículo 3 em diante Eu vou ler aqui E vou falar rapidinho Querido Porque a gente ainda tem Né A gente tem uma lembrança Aí Pro dia das mães Versículo 3 Diz assim ó Disse-lhe Simão Pedro Vou pescar Ali eles já estavam Assim querido Deixa eu falar uma coisa Para vocês Jesus apareceu Para eles Três vezes Mas a frustração Dessa era tão grande Principalmente de Pedro Que o cara Não sabe O cara voltou Fazer o que ele fazia antes Ele pensou Olha Vou voltar a pescar Vou voltar O que eu fazia E Jesus já tinha aparecido Mas O fato de Jesus Muitas vezes Estar num lugar Não significa Que eu tive um encontro Um encontro Mas vamos lá Disse-lhe Simão Pedro Vou pescar Disseram-lhe os outros Também nós vamos contigo Saíram e entraram no barco E naquela noite Nada apanharam Mas ao clarear De madrugada Estava Jesus na praia Todavia os discípulos Não reconheceram Que era ele Perguntou-lhe Jesus Filhos Aleluia Vira pro seu irmão E fala assim O papai sempre vai Te chamar de filho No meio da sua turbulência Perguntou-lhe Jesus Filhos Tem de sair Alguma coisa De comer Responderam Não Então lhe disse Lance a rede A direita do barco E achareis Assim fizeram E já não podia puxar A rede tão grande Era a quantidade De peixes Aqueles discípulos Desculpa Aquele discípulo A quem Jesus amava Disse a Pedro Aquele discípulo A quem Jesus amava Disse a Pedro Ele está falando João está falando dele mesmo É o Senhor Simão Pedro Ouvindo que era o Senhor Singiu-se com a sua veste Porque havia despido E lançou-se ao mar Mas os outros discípulos Vieram Vieram No barquinho Puxando a rede Com peixes Porque não Porque não estava Não estavam distantes Da terra Se não quase Duzentos côvados Ao saltarem em terra Viu ali Umas brasas E em cima peixes E havia também pão E disse-lhe Jesus Trazei algum dos peixes Que acabaste de apanhar Olha só queridos Presta atenção Pedro está no mesmo cenário Numa outra situação Mas o cenário é o mesmo Numa outra condição Mas o cenário é o mesmo Eles pescaram a noite toda Não apanharam nada Jesus fala assim Ei lança a rede do outro lado Lançaram Voltaram Admirados Pedro na hora que viu Que era Jesus Ele soltou do barco E foi ter um encontro Aonde que ele teve um encontro? Na brasa Diga comigo Brasas Diga comigo Brasas Aonde ele teve um reencontro? No meio da brasa Diga comigo Brasas Brasas representa o Espírito Santo Querido Representa o fogo Do Espírito Santo O peixe fala O peixe é o símbolo do cristianismo Fala das boas novas Do reino de Deus Querido Sabe Ele teve um reencontro De novo Digo Por que que é um reencontro? O reencontro é o segundo encontro Irmãos O reencontro é o segundo encontro Numa mesma situação De um lugar diferente Assim De um cenário diferente Mas dentro de um mesmo contexto Deixa eu te dizer algo Pra você Por que que o reencontro É necessário Nas nossas vidas A Bíblia diz assim Que a glória da segunda casa Será maior do que a primeira O reencontro Vai trazer uma glória maior Na sua vida Meu irmão Por que que nós precisamos Desse reencontro? Porque a glória da segunda casa Será maior do que a primeira O primeiro Adão Homem vivente Alma vivente aliás Segundo Adão Espírito vivificante Olha como é importante Querido Jesus vai lá Orar com um cego Ele toca no cego Seja curado O que que você está vendo? Estou vendo gente como árvores Ainda não ficou bom Toca a segunda vez O que que você está vendo? Estou vendo gente como gente A Bíblia diz que Jesus vai voltar Segunda vinda A primeira ele veio Pra salvar Pra nos resgatar Pra comprá-nos Com seu sangue Mas a segunda vinda Ele vai nos levar Com ele Por que que é importante? Por que que é importante Nas nossas vidas? O que que aconteceu com Pedro? Depois desse encontro Querido A vida de Pedro Não foi mais a mesma Houve uma mudança Houve uma transformação Na vida dele E tanto que ele foi Quando Jesus apareceu ali Para os discípulos Que Jesus foi embora Subiu Eles receberam uma orientação De ficar lá em Jerusalém Eles foram para o Cenáculo Eles estavam em 500 380 380 se dispersaram Ficaram 120 lá no Cenáculo O Espírito Santo Veio sobre eles ali Quem foi o primeiro Ousado A pregar ali No meio do fogo? Pedro Recitando o livro de Joel Eu não sei como está A tua vida querido Mas eu quero te dizer Algo nessa noite Um reencontro Pode alinhar A tua vida Nessa noite Querido Um encontro Tem como objetivo De alinhar As nossas vidas Espiritualmente Sabe Tirar aquela tristeza Do seu coração Aquela angústia Do seu coração Sabe Aquela desmotivação Aquela falta de esperança Aquela decepção Aquele desânimo Dentro de você Jesus está Andando no meio da praia Dizendo Aí filho Lança a rede Lá do outro lado Quando você ouve a voz Sabe o que você tem que fazer? Pula do barco E vai ter com ele Ele tem Ele tem As prazas Ele tem o peixe Ele tem o fogo Ele tem o pão Ele tem o peixe Ele tem o que sacia A nossa sede A nossa fome Ei Está na hora do reencontro Se diante de situações Você está pregando E voltando Está na hora do reencontro Está na hora do seu reencontro Querido Está na hora do seu reencontro Está na hora do seu reencontro Ele olha e fala Ele olha e fala Deixa eu dizer algo Para você Eu te amo Mas o senhor sabe De todas as coisas Aí sabe o que Jesus Vira para ele? Diz É Antes Deixa eu só ler aqui Para vocês E a gente vai encerrar aqui Fica de pé Irmãos Pode ficar de pé Deixa eu ler aqui Para vocês Olha que depois Desse reencontro Olha o que acontece Aqui No versículo 18 Do capítulo 21 Em verdade Em verdade Te digo Que quando eras moço Tu se fingias a ti mesmo E andavas por onde querias Quando porém Fores velho Estenderás as mãos Ou seja Quando você deixar de ser menino E se tornar maduro Paulo diz isso Lá em Coríntios 1 Coríntios 13 Quando eu era menino Eu pensava como menino Falava como menino E agia como menino Mas agora eu cresci Eu amadureci Né E ele continua aqui ó Estenderás as mãos a outros E te exigirás E te levarás Para onde queres Disse isso Para significar Com que gênero De morte Pedro haveria De glorificar a Deus Depois de assim falar Acrescentou-lhe Segue-me 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 Falou Agora vamos Agora o negócio É pra valer Segue Feche os teus olhos Nesse momento Querido Xandara Pessoal do louvor Xandari 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 Canto Começa a orar em outras línguas Xandari O que vai mudar você O que vai mudar você? É você parar É você parar Sai da agitação um pouco Meu irmão Aqueta o teu coração E solda Nos céus Vê o que os céus Estão falando Ao teu respeito Traz o ambiente Dos céus Até você Faça como Pedro Diga pra ele O Senhor O Senhor sabe Que eu te amo O Senhor sabe De todas as coisas O Senhor sabe Das minhas limitações O Senhor sabe Das minhas fraquezas O Senhor sabe Meu Pai O Senhor sabe Eu preciso Desse reencontro Eu preciso Desse toque Eu preciso Dessa glória Dessa glória Na minha vida Eu preciso Desse fogo Eu preciso Desse banar Eu preciso Desse pão Eu preciso Sacear a minha fome A minha sede Oh Oh Amém. De lado como você está aí, toca no ombro da pessoa que está ao seu lado, e você vai orar com ela nesse momento, não precisa ser de frente, de frente, de lado. Queridos, você que está aí conosco na live, Deus abençoe no nome de Jesus, que Deus te pegue e te visite para a glória do Senhor. Ora aí, ora aí.